Música Perguntei ao vento Onde fui encontrar Mago sopro encantou Na alta vela em cruz Foi nas ondas do mar De mundo inteiro Tenas da perdição Parco e pé mil almas O pão de canela em maio Mata de negreiro Tira e foge a morte Que a sorte é de queim A terra amou E no peito Guardou Cheiro da manta interna Lá longe a louvada Sempre Ano Ando Amém. Amém. Amém.